Beleza! Maravilha! É isso aí pessoal! Mais um dia sistema KM2 para o Brasil e o mundo e hoje eu tô aqui com a Tutsu, ano 2011, é isso? 11 e 12? O nosso cliente senhor? Donizete! Eu vou ficar longe de você, né? Ficar um pouquinho longe porque nós estamos passando a crise aí do Corona, né? Gente, é o seguinte, instalar um aparelho hoje, saindo para fazer um teste aqui no carro do Donizete. E aí Donizete, o que você achou do sistema? Muito satisfeito, muito preocupado com o sistema, pode vir para o programa que vocês vão ver que é verdade, né? É uma vantagem. É sério o negócio? É sério. Você acompanhou toda a instalação? Sim, sim. Do começo ao fim? Do começo ao fim. Como que você soube do nosso sistema? Pela internet também, consultar os vídeos lá de comunicação. Ah, tá certo. Fica pro pessoal pesquisar. Já vem acompanhando há algum tempo já. Aí você fala, ah não sei não, vou levar minha Tutsu lá, vou ver se faz isso aí mesmo. É, com certeza. Agora vamos mostrar aqui a Tutsu do rapaz aqui, ó. Detalhe, hein? Fala pra esse pessoal que tá assistindo aí, que ela tá ligada ainda, ó. Barulhinho do motor, ó. Tá vendo? Tá ligada, né? Os caras não vão acreditar no que você tá falando. Bastante por aí. E aí? Tá ligada ainda. E se o pessoal não acreditasse o que você tá falando? Não, pode vir com Kovac, é verdade. É de verdade, né? Tem maracutaia não. Quantos litros a gente colocou? Dois. Dois litros. Olha lá pra mim e fala quantos quilômetros a gente rodou com esse carro que tá ligado ainda. Rodamos 18 quilômetros e meio. 18 quilômetros e meio, galera. Olha aí, ó. Ó, o carro tá ligado. Ó, 18 e meio. Tanque de gasolina lá encostado. Ó como o carro tá ligado, ó. Nem vontade de acabar a gasolina ainda. Então, assim, o carro que fazia 6 e meio, né? É. Um carro que fazia 6 e meio e agora tá fazendo seus 8 e meio, 9? Tá bom demais, não tá bom? Tá bom demais, né? Na cidade, né? Na cidade. Com o ar-condicionado ligado ainda na metade ali, né? Sim. Bom demais, né? Muito bom. Você recomenda KM2 pra quem tem Tucson? Com certeza. O pessoal tem uma Tucson lá, tá pesquisando, mas tá meio com medo, eu não sei. E aí, o que você diz? Não, pode vir, com certeza. Quem tiver com medo de pegar uma Tucson, pega e traz aqui com o homem da o jeito. Hoje não dá pra ter Tucson sem o sistema KM2. Verdade. Você vai pegar o apogar aí num carro desse? Sim. É, vai pegar o apogar aí pra tomar o espaço. Perdeu o espaço lá no carro? Exato, não compensa. Nossa, eu vi lá vários vídeos de gás, senão sai fora de todos. Não perde espaço, né? Exato. Não mexe no documento. Exatamente. Continua mesmo com o combustível. Você pegou o aparelho na mão? Peguei o aparelho na mão. Deu pra você ver, né? Sim. Você comprova tudo aqui, não tem como, não tem nenhuma enganação, não. O negócio é sério mesmo. Galera, KM2 para o Brasil. Hoje a gente tá falando pouco e acertado, porque o que que acontece? Não pode ficar fazendo muito vídeo, né? Não dá brincadeira o negócio. Eu subi hoje só pra te atender. Mas o sistema KM2 é uma realidade pra esse país. O Brasil vai sair dessa situação que a gente tá passando aí. Com certeza. Vamos vencer essa batalha, desse vírus aí. Já estamos vencendo, né? E eu tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal. Vão ficar melhor do que estava antes. Você fala, ah, duvido. Não duvida não, pode crer. A gente tem que crer. Nosso papel hoje é crer. Só acreditar em Deus. Acreditar, não é verdade? Se a gente ficar aí na incredulidade, a coisa vai ficar pior. Deus abençoe a todos. Ativa o sininho aí, ó. Telefone 011 957087471. Vem pra KM2, vem economizar. Faça como o Donizete, como muitos outros aí. KM2, na Tucson. Olha aí. Tucson 2.0 KM2. Valeu, galera!